Deus deu a sua palavra e grande ao exército e todos que anunciam a Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje, eu vou apresentar daqui a pouco para você a cantora Patrícia Ferreira que vai bater papo com a gente e a gente vai cantar muito aqui e ela gosta de hino da arpa, acho que a primeira participação dela na Boas Novas foi cantando o hino da arpa, eu vou mostrar para ela uma surpresa, uma produção da Rede Boas Novas aqui, mas a gente vai cantar muito hoje as músicas dela, a música da arpa e ela vai, sem música, aqui é a capela, ela faz a primeira voz e eu não vou fazer a segunda voz, fico só batendo palmas porque eu não canto nada, mas antes da gente cantar juntos eu quero ir para a central de Semeadores com pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Você gosta de hino da arpa também né Ronaldo? Ah, eu gosto André, com certeza. A nossa convidada de hoje, ela participou de sonoros, fabricação, você lembra dos programas? Lembro sim, lembro sim. Talvez tem muito espectador novo assistindo, a gente já tem muito programa que a gente produziu aqui na Boas Novas, programas fenomenais, principalmente os musicais, né? A gente quer continuar fazendo novas produções e crescendo, mas a gente precisa de Semeadores. É verdade. E que bom você falar sobre essa questão de programas que aconteceram, né? Que de repente ficaria no esquecimento, ou estão só nos nossos arquivos, mas agora tem a internet, né? E está lá para o pessoal conhecer. Inclusive, André, o Jailson Caetano, ele mora no norte do estado do Rio de Janeiro, em Campo dos Goitacazes, aí assiste a Boas Novas pela internet, acompanha, mas ele conheceu aqui na capital, olha que coisa legal, né? Passando um dia aqui a trabalho, ele sintonizando as TVs digitais, conheceu a Boas Novas e pegou todas as nossas informações, contatos e aí ele assiste pela internet lá em Campo dos Goitacazes. Parabéns aí, o Jailson. Deus abençoe, meu irmão, venha ser um semeador também. E a Raimunda Lima, lá de Belém do Pará, participando conosco também, mandando o seu zap, que é o canal aí que facilita aí a comunicação com todo mundo. Esses contatos vão passando aí no seu vídeo durante todo o programa, tá bom, meu querido telespectador? Para você não perder nenhuma informação. E-mail, zap, o telefone fixo aqui também, como você pode semear. Se você tiver alguma dúvida, estamos aqui para responder e para facilitar com que a sua atitude de fé, sua oferta chegue aqui na Boas Novas e a gente continue aí essa missão tão importante, tá bom? Vem semear. Vem semear. Obrigado, pastor Ronaldo, todos os semeadores da Rede Boas Novas, ele deu o recado, deu os contatos. E eu falei antes, né, de um novo projeto da Boas Novas, falei de Arpa Cristã e é isso mesmo, a Boas Novas fez uma produção infantil em animação chamado Missão Arpa. Veja só. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. A face adorada de Jesus terei Com a quem amada no céu estarei Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Podemos fazer de novo? Please! Isso é missão harpa. Seus filhos e seus netos vão aprender os hinos da harpa cristão. Olha, se você colocar isso, eles vão aprender tão bem que eles vão ensinar você, porque são dez músicas animadas, tem uma história que envolve e costura todas as dez músicas e também eles vão aprender não apenas a letra dos hinos, mas a história de cada um desses hinos. Algo sensacional que você tem que levar para a sua casa. Já está disponível em todas as livrarias cristãs e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, alegria receber aqui para a gente bater um papo a cantora Patrícia Ferreira. Patrícia. Oh, coisa boa! Obrigado aqui. Você participou de Gris Maria, você é assistida aqui da Boas Novas já há algum tempo. Eu já tinha uma velha. Já há algum tempo, né? A gente cresce, tem 24 anos, eu lembro que você cantou na inauguração. Não, estou brincando. Mas tu lembra a primeira participação que você teve aqui com a gente? Lembro. Nossa, foi memorável para mim. Meu Deus, coração cheio de expectativa. Foi no Voz da Assembleia de Deus, o pastor Jairinho, que apresentava. O Jairinho, né? Eu também estava começando como apresentador. Aí me pediram em dar para... Não, eu tenho no meu CD, o primeiro CD, Atitude de Fé. E ali eu cantei porque ele vive, foi super bacana. O pessoal gostou. Não, você figura bem, vamos voltar. Aí daí comecei a fazer, fiz todos os programas. Até o infantil, como era o nome? Tinha o Lug, depois o Babé Bíblia. Fiz o Lug. Que legal. Gravei, porque eu tinha uma música com participação de crianças. Enfim, era um CD bem eclético que trabalhamos muito ele. E a Boas Novas, gente, faz parte dessa minha história, dessa carreira. Eu sou muito grata. Eu aprendi muito com a sua mãe no Voz Mulher. Ela que me disse que essa música é uma versão que a sua avó fez. Porque ele vive, é verdade. Porque ele vive, coisa linda. Fiquei muito emocionada. E eu admiro demais, André. Sem demagogia, sem rasgação de seda, sabe? Mas é muito lindo. A gente estava até conversando, você quer de começar? Sim, sim. É muito bom a gente relembrar assim. Poxa, eu lembro 10 anos atrás, 15 anos atrás. Porque isso acho que demonstra, não é só da parte da Boas Novas, da sua parte assim. Sim. A constância que Deus quer do trabalho, todo dia. Todo dia gravando, há 24 anos. Você tem um programa diário, enfim, outras pessoas gravam, você participa, canta. Todo dia você está cantando em igreja, fazendo agenda. Isso, é a nossa missão. Adorando a Deus. Isso é a nossa missão. Isso é a nossa missão. Deus espera a constância nesse sentido da gente, né? Isso aí. Acho legal ver que é uma parceria mesmo. Todos nós estamos caminhando juntos. Isso, e é muito bom olhar, né? Fazer... A gente tem uma história. O que me remeteu, aliás, esse ano eu estou bem assim, nostálgica no sentido... Estou fazendo 18 de novo? Duas vezes 18. E eu comecei a lembrar dos meus 18. O que é que eu fiz, né? Aquela... Meu Deus, porque no primeiro 18, a gente tem uma expectativa. Solteiro. Sempre trabalhei desde nova. Sempre fui imersa na igreja. Meus pais... Meus pais, não. Meus avós, pastores. Meus pais sempre liderando. Minhas avós, mulheres de oração. Então, toda essa raiz, essa coisa antiga, né? Todos os hinos antigos da harpa e corinhos, todos cantados, são lembranças. O Missão Harpa, quando a gente vê, o Missão Harpa, então, você vai adorar. Eu não vou, com certeza. Deixa eu rapidinho mostrar uma participação dela. No programa Voz da Assembleia de Deus, eu creio que não seja o primeiro. É o mais recente, mas para mostrar também que, poxa, a Patrícia está sempre aqui conosco, na Boas Novas, abençoando. E talvez, se você ver esse programa, vai relembrar. Veja só. Vamos louvar a Deus? Vamos. Mas você tem que convidar o Brasil para cantar com você. Nesse momento, muitas pessoas que conhecem esse hino vão fazer um grande coral com você e cantar Porque Ele Viu. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está E aí Porque Ele vive Posso ver no amanhã Porque Ele vive Temor tão mal Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Oh, coisa boa Correção! É o programa que nós falamos. O primeiro. A estreia já... Dez anos esse programa tem? Meu Deus, olha isso. Não, mas, poxa... Histórico, né? Tem uns dez anos atrás esse programa, gente. Eu fico muito feliz de fazer parte da história de tanta gente. Eu relembrando, eu disse, meu Deus, eu lembro que minha avó fez roupa para a Esla, para o pastor Silas, ela cantando em Norte Louvores, eu cheguei a ser representada na Assembleia de Deus de Cordovil, minha mãe viu, Josiane Pequena, sabe essas coisas assim? Aí o pastor Dilton, outro dia, relembrando, tinha a Vigília. Está tudo interligada. Isso! No fim das contas, um conhece, quem conhece. Isso! Quando você vê... Eu falei, meu Deus! O corpo de Cristo, ele está todo interligado. Todo! E a gente fazendo missão harpa, a pessoa do Quernal está aí, ó. Ela já estava... Dez anos atrás, remixando, já indo da harpa e cantando. Olha aí! Gostou da versão? Pode usar. Maravilhosa, não é? Não, essa música ela não tem... Porque a ideia também do Missão Harpa é um pouco isso. A gente fez dez músicas, aí no próximo mais dez, mais dez. Essa não tem. E essa é um... Uma roupagem. É um negócio que assim, a harpa tem tantos clássicos. Sim, sim. Imagina, eu tenho que escolher dez músicas para gravar. É uma tarefa difícil. Aí a gente pegou, foi para a eliminação. Começou com uma lista de uns quarenta, a gente chegou a dez e tudo. Mas a gente... Você falou um pouco também da família. Eu quero entrar um pouco nisso também na família. Sim, sim. Estou nascendo na Arquistão. Estou nascendo na igreja, conhecendo todo mundo. Eu quero mostrar algumas fotos da Patrícia com o marido, com amigos na igreja. Veja, esse dia, isso aí deve ser marcante. Muito, né? Casou por quantos anos, Patrícia? Meu casamento, 22 anos. Nova. Conheci meu marido na igreja. Nós somos membros desde pequeno. Eu cheguei, como eu falei, a ser representada na Assembleia de Deus de Cordovil, mas somos da Assembleia de Deus em Jacarepaguá. Pastor Gilberto Malafaia fez meu casamento. Ali é minha filha, né? Nós sempre envolvidos. Ele foi líder de louvor. Eu regente de coral por mais de dez anos. Comecei na adolescência. Hoje nós estamos passando... Isso foi agora, foi na reinauguração, não foi? Isso. Meu esposo agora é uma honra para nós, né? Vice-dirigente junto com o Pastor Silas Malafaia Filho. Está ali o meu pastorzão, o Pastor Silas. Uau. E a igreja que a gente foi criada. Isso aí é com o Pastor César Carvalho. Sim, novo dia. Que eu, adolescente, cantei na banda César. Nós cantávamos nas vigílias de Bento Ribeiro. Era muito bacana. Eu vou ter que chamar o Pastor César aqui. Ele tinha banda... Banda... Pastor César... Gente... Isso é demais, né? Vamos falar... Já acabou as fotos? No final das fotos, tinha mais? Tinha um coral ali. Tinha um coral inteiro. Pastor César, descobri. Tu conhece todo mundo da banda César ainda? Tem todo mundo? Uau. O que você não sabe? Me ajuda a remarcar, produção? Vamos juntar o pessoal da banda César. Ai, vai ser top. Não vai ser legal relembrar aí. Lami Teixeira, Olicato, olha... Tu lembra de alguma música dessa época? Nós cantávamos muito... Corinhos. Corinhos, corinhos. Nós cantávamos... Ele gostava de cantar o mais de ti, mais de ti, mais... Ele solava a versão do... A parte do Ron Quenolli, né? Ó santo Deus! E eu entrava na parte da Aline... Ele sempre teve a barba? Sempre. E era um sucesso a banda César. Na época do Marcos Góes, né? Da Vigília de Bento inteiro. Olha isso. Eu fiquei... Jesus, eu tenho uma história. Gente... Mas é legal isso demais, né? Mas eu comecei cedo, hein, gente? Mas tu começou mesmo cantando... Comecei, 16, 15, 16 anos. Já cantando. Cantávamos juntos ali. Regendo... Eu já era regente do coral, Coral Filos, que começou como uma banda pequena e virou um grande coral. Fazíamos versões de arranjos, né? Da Lagoinha, principalmente do... Kennedy... Do... Kennedy, ó. Do Ron Quenolli. Do Kirk Franklin, né? De toda essa galera. Aí foi uma participação num DVD recente agora com o meu amigo Bruno Lee. Esteve aqui gravando também, né? Vou dar um boxe... Gente boa, né? Porque eu tenho história com ele também na época quando ele nem pensava em cantar, mas por causa da rádio. Então fez muita agenda pra mim. Nani Azevedo. Abriu muita porta pra minha vida. Gente, muita coisa entrelaçada. Existe uma teoria... Existe uma teoria que diz o seguinte, que todas as pessoas do mundo, todos os habitantes do mundo, sério, se conhecem, se não me engano, através de uma conexão de quatro ou cinco pessoas. Se não me engano, são quatro. Tipo assim, eu conheço você que você... Então, tipo assim, eu penso assim, o presidente Trump. Eu conheço um cara que conhece o assessor dele e que conhece ele diretamente. Se você trazer isso pro mundo da igreja, eu acho que a regra vem pra dois. Tá todo mundo muito próximo. Eu conheço a Patrícia, eu conheço todo mundo do Rio. Mas são coisas de Deus, pastor. É legal demais. Porque assim, nós não tínhamos pastores, ninguém no meio. Mas Deus foi abrindo tanta porta. Foi tão profético, sabe? Cantar mesmo porque ele vive. Como Deus colocou, o meu primeiro CD foi produzido pelo André Lima, que fez música pra Rose Nascimento, né? Deus está contigo. E ali ele começou a cantar uma atitude de fé que foi a minha história. Nós choramos. Tem uma última música aqui. Quando ele começou a cantar. Não pode se conformar com o que a vida escreveu. Tua vitória virá. Está nos planos de Deus. Mas é preciso tomar uma atitude de fé e se prostrado ficar. Deus te coloca de pé. Eu sei que Deus não vai te deixar. Ele não abandona aquele que crê que dele é todo o poder. Eu sei que a tua fé te fará ser totalmente dependente de Deus. E tudo o que precisar Deus fará. É lindo. Maravilhoso. Eu falei, eu confiei. Mas eu precisava de uma atitude. Então assim, eu estava... Nós tínhamos um ministério na igreja. Consolidado. O coral tinha mais de 100 vozes. Era lindo. Quando tocávamos com orquestra. Tudo aquilo cresceu na nossa igreja que não existia. E ali nós tínhamos... Eu falei, meu Deus, vou me movimentar. Para quê? E meu esposo, vamos embora. Vou gravar até o CD. E eu sempre gostei de projetar pessoas. Eu gosto dos bastidores. Eu sei que vocês são muito assim também. Sempre projetei solistas. E de repente virei a cantora. Eu pensei, caramba, como vai ser isso? Não sei. Mas Deus foi abrindo portas. A Boas Novas me deu muita visibilidade. Sou muito grata ao Senhor. Rádios apareceram. Nós fizemos turnê. Fomos de carro. Um corcinha que a gente tinha. Para a Bahia. E fizemos turnês assim. Vaguinho. Me deu o CD através do Bruno Leia. Não, vai. Abençoa a vida dela. E eu vendi o CD dele para pagar a viagem minha. Olha isso. Gente. Cassiane dirigiu o culto da benção. Aí o Flávio Alfonso me levava lá. E eu disse, não, vem cá menina de Jacarepaguá. Aí eu cantava, abriu portas. Menina de Jacarepaguá. Que legal. Muito bacana. Então assim... Gente, é muita história. Não é? Deixa para o rápido intervalo. A gente estourou aqui um minuto. Senão não vai ter o último bloco aqui. Eu vou para o rápido intervalo. Na volta a gente conta mais histórias. E eu vou mostrar o clipe da Patrícia aqui, Ferreira, para você. Tá bom? A gente volta já, já. Não sai daí. Eu sou de volta com a cantora Patrícia Ferreira e eu quero mostrar o clipe da música dela, Deus do impossível, para a gente checar agora com você. Que o mar faz abrir E a muralha cair Não há muros tão altos que possam impedir Quando Deus ordenar Sua palavra fará Se é real o que você há muito tempo perdi Ela mencionou aqui agora... Quem produziu esse vídeo aqui foi a Natália Lucena. A Natália Lucena. Ela trabalhou aqui um tempo. Sim. Ela é filha do pastor Carlos Lucena, que dorme com o Senhor. Queridíssima. Isso. Mas o pastor Carlos, ele acompanhou a Boas Novas a vida inteira da Boas Novas. Eu acho que ele se mudou de... Ele morava acho que em Alagoas, mas só com a esposa. Enfim, casou lá. Foi para Manaus, Amazonas. Depois foi para Belém do Pará. Depois foi para Brasília. Depois veio para o Rio de Janeiro acompanhando a evolução da Rede Boas Novas. Sim. E também era pastor aqui em Jacarepaguá. Sim, isso aí. Isso aí. Poxa, que legal. Natália, parabéns. Ficou muito bonito. Foi lindo. E eu tenho um testemunho de cura. Meu pai foi diagnosticado com câncer. E nisso iniciaram logo um tratamento, porque a princípio não seria um caso cirúrgico. Então, começou a quimioterapia e ele ficou impedido de correr. Ele sempre gostou de correr na beira da praia e tudo. Aí deu uma herpes ósteas, se eu não me engano. O termo é esse. Uau. É uma inflamação no nervo derivado de um vírus da catapora, algo assim. E aquilo inflama e dói muito e não tem cura. Uau. E ele, não vou aceitar isso, por causa da fragilidade que seria o tratamento de um câncer nos ossos. Então, falaram para ele não correr, porque qualquer fratura seria um problema gravíssimo. Ele, não vou aceitar isso. E lá, ouvindo o MP3 e tal, escutando as músicas, iniciou as minhas. Ele amava esse louvor. Começou a cantar, dali foi renovado. E falando em mistério com Deus, aquela dor saiu imediatamente. Nunca mais voltou. Uau. E ele foi curado naquele momento. Uau. Deus é maravilhoso. Testemunho para o pai. Sensacional esse. Uau. E emociona demais. Minha filha também foi tirada de hospital. É pra dizer. Porque, André, pastor André, o Senhor nos prova em tudo aquilo que a gente canta. Tudo. Eu lembro que quando eu fui lançar CD, até sem conhecer a música, sem saber que o André fez essa música, eu lembro, eu lavando louça, o Espírito Santo falando comigo. O que você está cantando aí? Deus está contigo? Você crê mesmo? E eu comecei a cantar pra mim. Deus está comigo. E Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. Então aquilo veio. Eu conheci o André, o compositor que produziu. Quando o Vaguinho veio produzir também meu segundo CD, Wagner Carvalho, também foi algo assim de Deus. Os portas se abriram, né? Então, o Senhor, Ele promete, Ele vai nos proporcionando bons encontros. Eu creio muito nisso. Por isso que a gente está aqui hoje. É verdade. Está todo mundo interligado. Tudo entrelaçado. Posso passar agora dessa teia? Pouco, coisa boa. Naná pregou lá pras mulheres. Foi, foi lá. Deixou... E claro, eu acho que desde casou com o marido, trabalhando dentro de igreja e tudo, mas como pastor local, de igreja local, é uma coisa recente ou já vem de tempos para cá? Nós ficamos há quatro anos. Assim que ele foi ordenado, pastor, há quatro anos atrás, nós ficamos. E o pastor logo enviou a gente para uma filial, a Praça Seca. Foi onde o Naná foi. Visitou a gente lá e foi uma bênção. E chegamos... Chegamos muito forte. Chegamos muito forte. Igreja local. Muito forte. Gente... E você canta, tem agenda, mas a igreja é assim ó... Domingo, culto de manhã e à noite. Sim, sim. Segunda, culto. Terça, tem culto dos irmãos ou culto não sei o que. Quarto, culto. Sim. Todo dia tem que... É uma renúncia constante, né? Eu costumo dizer, até uma palavra que o Senhor me deu, que nós nos colocamos no altar como sacrifício, não como ídolos. Uau. Né? Nós estamos o tempo todo nos entregando ao Senhor. Porque, paralelamente a isso, eu também fui professora. Eu tenho uma formação. Eu sou escritora. Já trabalhei em editora, produzindo revistas. Tem revistas da Central Gospel que eu assinei, enfim. Tem toda uma vida por trás disso também. A gente corre a nossa vida paralela também, né, pastor? Porque nem sempre nós somos... Aliás, nunca. Dificilmente somos remunerados. Aham. Então, meu esposo trabalha até hoje pastoreando, mas ele também tem o seu emprego. Então... E eu trabalho também. O pai trabalha também. Ele trabalha a nossa família. Até enquanto a gente dorme. Deus está trabalhando. Dá o nosso favor. Então... Dá pra fazer mais uns cinco blocos, mas eu vou ter que terminar nesse. Patrícia, obrigado, tá? Que Deus abençoe. Um abraço pro marido e toda a família. Que Deus continue te abençoe. Obrigado. Eu que agradeço. Pelo amor que você tem pela Rede Boas Novas. Demais. E a gente quer retribuir... Sou muito grata. Assim, da maneira que você tem amor por aqui, queremos retribuir pra você também, tá bom? Obrigada. Deus abençoe você, todo mundo. Um abraço pro Sr. Silas Filho lá. Obrigada. Aqui é pra todo mundo da igreja, tá bom? Isso aí. Gostou? Papo maravilhoso, tranquilo aqui, gostoso. Você pode acompanhar esse programa também, depois de assistir a gente joga tudo na internet, no YouTube, no canal oficial da Rede Boas Novas e também nos nossos sites e nas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.